Eu e tio Niner, Abladu Que isso mano? Que isso mano? Que isso mano mano No cruzeiro mano eu te homenageei No cruzeiro você me deixava de reserva cara Cala sua boca Eu nem era eu que escolhia Ah para, era quem? Nem tinha contas que era O time O time né Eu nunca gostei de falar essas coisas não Babar um tiro Passa o gelo na cara garota Vem pula, o que você quer pular? Babar no outro, babar no outro marcado ai viado Vai morrer pro de trás ai Talvez o barjão É pular na mira Não tô tirando x1 Mais um mais um mais um Aqui ó é pular esquerda Esquerda ou sua? Ah você acha que eu vou entregar? Boa salva Salva aqui Você acha que eu vou entregar? Salva ver o que eu ganhei depois? Poderia? Deixa o barjão no x1 Chapada cantei em mim! Chapada! Você é cagadinha! Vem! Meu Deus do barjão Mano ela ta um de vida confia Que isso? Que isso?